6 bilhões de reais, você sabe quanto que é 6 bilhões de reais? 1 bilhão de reais são mil milhões tipo, pega um milhão, o que você faria com 1 milhão de reais? se você ganhasse 1 milhão de reais o que você faria com 10 milhões de reais? você compraria um carro de 1 milhão de reais? compraria uma Ferrari? aí sobrou 9 milhões de reais? compraria uma casa de 2 milhões, de 3 milhões de reais? uma mansão? ou 100 milhões de reais? 1 bilhão, 6 bilhões de reais hoje nesse vídeo a gente vai falar de 6 bilhões de reais mas antes você vai se inscrever aí no canal clicar no sininho pra receber as notificações deixar o joinha e compartilhar o vídeo, muito bem a suspeita do Ministério Público do Rio de Janeiro é de que o prefeito Marcelo Crivella tenha utilizado a Igreja Universal como uma maneira de lavar 6 bilhões de reais de movimentação atípica que o Ministério Público detectou nas contas, no patrimônio da Igreja Universal Marcelo Crivella, pra quem não sabe ele é sobrinho de Edir Macedo e o seu ex-tesoureiro de campanha é primo do Edir Macedo que é o Mauro Macedo Mauro Macedo então, primeiro você tem essa suspeita aí primeiro você tem a movimentação atípica depois você tem a suspeita de corrupção passiva corrupção ativa e lavagem de dinheiro ou seja, você tinha contratos feitos com a Prefeitura esses contratos eram combinados com o Prefeito não eram feitos com a competição livre pensando no melhor para o cidadão mas sim, era comprado você fazia o contrato com a Prefeitura para receber dinheiro público e ter vantagem nesse contrato e por isso você repassava um dinheiro para um tal de QG da propina que o Prefeito Marcelo Crivella supostamente, parei de não tomar processo mantinha esse QG da propina dentro da Prefeitura e foi preso hoje junto com o primo lá do Edir Macedo esse Mauro Macedo que foi tesoureiro da campanha do Crivella e também com outras pessoas junto, lembrando tudo isso lembrando tudo isso que Bolsonaro apoiou o Crivella em 2020 nessas eleições foi o candidato Bolsonaro, foi o Crivella hoje até a gente teve um discurso na tribuna do deputado Luiz Lima que foi também candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro eu posso ter toda a divergência do mundo com o Luiz Lima mas, né, eu tenho convicção de que é um cara honesto, né um medalhista olímpico um cara que já trouxe orgulho para o país e que é um bolsonarista raiz é um cara que de fato acredita no Bolsonaro eu até falo para ele de vez em quando pessoalmente pô, se ainda mesmo com tudo isso se ainda acredita mantém essa gratidão com o Bolsonaro ele mantém firmemente, sincero diferente do Crivella que a gente sabe, né que ele não tem nada de sincero que ele não tem absolutamente nada de convicção ideológica nenhuma que ele tá lá tava lá quando era senador junto com a Dilma chamando a Dilma de grande estadista agora que o Bolsonaro e o governo tava junto com o Bolsonaro e o Bolsonaro, né caiu nesse papo ou escolheu cair nesse papo para estar junto com o Crivella e não apoiar um cara que era 100% Bolsonaro para apoiar um cara fisiológico como o Crivella aí você deve falar bom, então tudo certo tudo ok, o cara foi preso vai ficar preso beleza? Errado qual que é o grande problema dessa prisão do Crivella? o grande problema da prisão do Crivella é que foi uma prisão provisória provisória o Crivella não foi condenado em primeira instância não foi condenado em segunda instância ainda não existe essa condenação para ele cumprir pena o que houve foi um pedido de prisão provisória o que é um pedido de prisão provisória? é quando você fala olha juiz se esse cara aqui que eu estou investigando ainda não sei se cometeu crime mesmo eu estou investigando ainda esse cara se esse cara continuar solto eu já tenho evidências indícios ou até algumas provas que indicam que esse cara é o culpado eu já tenho provas eu já tenho indícios de que o crime aconteceu e que foi esse cara que cometeu não tenho certeza ainda mas tudo indica que sim porém para além disso eu também acho que esse cara vai fugir se ele não for preso agora no curso da investigação se a gente for esperar a condenação ou ainda ele pode até não fugir mas o desastre que ele vai causar o caos na ordem pública vai ser um pega pra capar vai ter um negócio assim distúrbio na ordem pública o Rio de Janeiro não vai sobreviver se esse cara continuar solto é isso que eu pedi de prisão provisória ou então ou ainda no momento que eu estou nessa investigação eu preciso pedir essa prisão temporária para esse cara ficar três dias preso para daí eu colher provas nesses três dias para que esse cara não destrua provas e qual que é o grande problema do pedido do Ministério Público ele não aponta essa necessidade esse risco primeiro não aponta o risco do Crivella fugir ele não mostra que o Crivella estava planejando uma fuga nem nada do tipo para você fazer uma prisão provisória você precisa ter esse elemento não apresenta nenhum elemento de nenhuma outra hipótese de prisão provisória que você está causando caos na ordem pública também não apresentou o Rio de Janeiro ia continuar o Rio de Janeiro com o Crivella sem o Crivella já está largando o cargo não ia ter catástrofe nenhuma que ele já não poderia ter causado mais do que isso também não apontou nenhum indício de destruição de prova pelo contrário apresentou provas bem robustas que indicam que no final de tudo eu acredito vendo o que o Ministério Público apresentou o Crivella vai ser condenado agora isso não justifica o Ministério Público do Rio de Janeiro pedir uma prisão e aqui é um negócio que eu sei que vou desagradar muita gente uma prisão ilegal você não pode pedir a prisão do cara temporária provisória se você não apresenta os indícios as provas que mostrem o porquê que você precisa ter essa prisão antecipada antes da condenação porque o que acontece em primeiro lugar você não pode no caso do Crivella a gente está falando do cara que muito provavelmente é culpado que vai ser condenado o Estado vai cumprir pena mas a prisão provisória pode a gente tem promotor corrupto a gente tem juiz corrupto aliás teve um caso aí recente acho que de uma formação de quadrilha que um TJ inteiro eu não me lembro acho que no estado do Nordeste um TJ inteiro tinha formado uma quadrilha imagina uma segunda instância inteira no Estado tinha feito uma quadrilha e aí tinha acontecido tinha feito uma organização criminosa então corrupção tem no Legislativo tem no Executivo tem no Judiciário tem no Ministério Público no mesmo grau não achem que porque o Executivo e o Legislativo estão mais nas manchetes que o Ministério Público e o Judiciário tem menos tem menos corrupção não tem mais blindagem porque é muito mais difícil você condenar um juiz porque quem julga um juiz é um juiz e é muito mais difícil você pegar um promotor porque quem investiga um promotor é um promotor e quem denuncia um promotor é um promotor e quem julga e condena um promotor é um juiz que trabalhou muitas vezes conhece toma cafezinho almoço e conhece a família do promotor então em relação a eu aqui não estou passando pano para classe política coisa nenhuma eu estou dizendo que classe política tem corrupção precisa ser punida e que o Ministério Público e o Judiciário quando tem corrupção também precisa ser punido o que não acontece muito bem então esse é o primeiro ponto precisa ser bem fundamentado para isso não acontecer com gente inocente o segundo ponto é que o que vai acontecer escreva o que eu estou falando nesse vídeo como a prisão foi o pedido de prisão foi mal fundamentado como você não apresentou os requisitos mínimos para mandar prender o Crivella vai fazer o que? vai recorrer vão ver em outra instância que o juiz tomou uma decisão errada que o Ministério Público não apresentou fundamento e ele vai sair gerando mais revolta ainda e mais sentimento de impunidade ainda tudo isso porque o Ministério Público foi lá e quis prender o Crivella enquanto ele ainda era prefeito tudo indica que ele é culpado? tudo indica que ele é culpado agora ele deveria cumprir pena ficar na cadeia para cumprir todos os anos de pena e não ficar dois ou três dias só para satisfazer a necessidade de holofote de meia dúzia de promotor do Ministério Público muito bem para finalizar esse vídeo eu vou falar sobre outra notícia ruim que a gente só notícia ruim só corrupção só tristeza sofrimento e dor o diretor do STJ do Superior Tribunal de Justiça pediu para que os ministros do STJ e seus servidores furassem a fila da vacina fez um pedido lá para a Fiocruz para a Fundação Oswaldo Cruz para que os membros do STJ para que os ministros do STJ e para que os servidores do STJ furassem a fila para receber a vacina o pedido em si já é absurdo qual que é a prioridade porque o ministro do STJ tem menos imunidade pelo contrário é mais rico tem mais dinheiro está na elite tem mais acesso à saúde tem mais acesso tem mais possibilidade inclusive de se isolar que a maior parte da população não tem precisa ir para a rua trabalhar mais do que isso por que diabos o ministro do STJ precisaria ter o privilégio de furar a fila a Fiocruz recusou porém ela recusou pedindo desculpa falando olha nem a gente aqui pode vacinar os nossos servidores primeiro a gente precisa passar primeiro todas as vacinas para o Ministério da Saúde para o Ministério da Saúde e definir então desculpa STJ mas a gente não tem autonomia para lhe dar a vacina então essa decisão não é nem que eu estou discordando de você eu não posso nem tomar essa decisão está errado o fundamento da Fiocruz não está errado está correto a Fiocruz não pode tomar essa decisão mas isso mostra que mesmo na hora de rejeitar um pedido de privilégio absurdo todo mundo fica cheio de dedos porque é o STJ e o STJ pode condenar pode absolver pode dar ganho de causa a qualquer pessoa que tenha o seu processo aqui em Brasília no Superior Tribunal de Justiça como eu não tenho mas eu tenho processo eu pessoalmente tenho processos contra pessoas e tenho processos contra mim que eu estou respondendo o Tribunal de Justiça que podem subir para o STJ aliás eu acho que eu tenho um ou dois que estão no STJ e aí todo mundo fica cheio de dedos porque fica com medo de alguma retaliação de alguma resposta do judiciário o que num país sério no Estado Democrático de Direito não importa qual crítica que você faça a qualquer ministro a qualquer juiz você não deve ser julgado diferente por causa da sua opinião em relação ao juiz você deve ser julgado de acordo com os fatos do processo que você está envolvido então é isso meus coleguinhas um abraço e até mais da próxima eu vou nem me Legenda Adriana Zanotto